Opa, 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 boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem, minha gente? Boa noite, Rafael. Obrigado por ter perguntado lá no Twitter, né? Boa noite, Lucas de Oliveira. Tudo bem? Professor de roteiro, boa noite. Edgar, tudo bom? Boa noite. LC, boa noite. Vamos aí aguardar um pouquinho, ver se chega mais gente. Desculpem por ontem, né? Ontem eu saí, na verdade, né? Na verdade eu tive um dia meio puxado e depois eu dei uma saída para visitar um amigo que estava fazendo aniversário e não daria tempo de eu voltar, porque ele mora longe e tal, então demorei um pouco para voltar para casa. Então resolvi cancelar e postergar para hoje, mas estamos aí. Maurício Domingues, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo, tudo em paz? Estamos aí, vamos aguardar um pouquinho. Tema quente e polêmico, né? Deixa eu dar uma enxugada aqui, tomando chá. Chá quente, tô com calor. Boa noite, Ezequiel. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Vamos chegando aí, muito bem, muito bem. Vamos aguardar aí. Correntina, Bahia. Tudo bom? Correntina, nunca ouvi falar, Correntina. Fica onde, hein? Norte da Bahia? Fica em que região? Correntina? Nunca ouvi falar desse município, né? Deve ser o município da Bahia. Carlyle, no Acre. Olha ele aí, tudo bom? Oeste da Bahia. Ah, tá, saquei. Oeste da Bahia. Muito bem. Contraponto Teológico. Boa noite, Vila Velha e Espírito Santo. Divisa com Goiás. Muito bem, então aí vocês comem o tal do Pequi também. Deve ter aí, né? Quando fala de Goiás, fala do tal do Pequi. Pequi. Eu nunca comi Pequi. Ah, Rafael, não necessariamente, viu? Não é a minha intenção, não, mas tratar de assuntos um pouco mais internos. Olha lá, muito Pequi, falei? Um dia eu comerei Pequi, mas eu não conheço, assim, né? Eu não sei nem o gosto. Eu não sei aqui em São Paulo onde é possível comer, né? Então eu nunca comi. Tiago Soares, tudo bom? Boa noite. Seja bem-vindo. Muito bem, minha gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Paulo Poncho Verde, Estado, que vai para o inferno. Pois é. Leandro Monteiro, de São Luís do Maranhão. Muito bem. Muito bem. Compre uma estante melhor e maior. Estou precisando mesmo. Estou precisando mesmo. Mas eu não tenho grana para fazer isso agora. Um dia, quem sabe, né? Um dia, quem sabe... Eu preciso mesmo. Isso que vocês estão vendo só aqui, né? Vocês não sabem como é que as coisas estão aqui para os lados, assim, e aqui para cá, para frente, aqui, atrás da câmera, aqui. A coisa está bem complicada aqui. Mais um dia, quem sabe, né? Ô, Marcelo, tudo bom, Marcelo? Boa noite. Obrigado por estar aqui hoje, na segunda, né? Ontem deu... Ontem eu não consegui fazer. Diego, tudo bom? Direto de Cuiabá. Muito bem. Bom, meus caros, então vamos lá. Vamos começar a nossa conversa aqui, para a gente não perder muito tempo. É... É o seguinte. Eu... Muitas pessoas sabem que eu sou cristão, né? Então, quer dizer, sempre que eu falo, né? E sempre que falo sobre qualquer coisa, eu falo de um ponto de vista cristão, né? Então, quer dizer, a perspectiva da qual eu vejo o mundo, né? A minha visão de mundo, a minha cosmovisão, como se diz hoje, é uma cosmovisão cristã, né? Então, eu procuro enxergar tudo com as lentes do evangelho, seja filosofia, seja as questões sociais importantes, sejam, né? As polêmicas do dia, então, tudo que eu faço, eu tento seguir, né? Aqueles preceitos que eu aprendi desde que eu me converti e resolvi estudar um pouco. Ó, tá chegando mais gente. Ô, Patrícia, tudo bem? Pô, é que alegria minha que você tá aqui. Ontem a gente não pôde fazer, mas que bom que você tá aqui hoje. É... Ah, tá legal, ô José Augusto, beleza. Aí, depois você se assiste, vai ficar gravada, tá bom? É... Eu tenho mais de mil livros, sim. Tenho mais, tenho mais de dois mil. Então, voltando. É... Vamos lá, então, Isaac, tudo bem? Deixa eu continuar aqui, aí depois a gente conversa, tá? Eu vou abrir um espaço pra gente bater um papo, mas deixa eu retomar aqui pra eu não perder o fio da meada. É... Pedro, boa noite. Então, eu sempre olho as coisas dessa perspectiva, né? Claro que eu não quero que ninguém concorde comigo ou discorde de mim por esse motivo, né? E não também que tudo que eu vejo, porque vejo de uma perspectiva, é... Fundamentalmente cristã, que eu não dê conta de analisar os aspectos que não são propriamente cristãos de todas as coisas, né? Então, quer dizer, a minha mente não está fechada para enxergar aquilo que não seja propriamente cristão, digamos assim, mas o que eu quero dizer é que, assim, a minha maneira de enxergar o mundo passa pela lente do evangelho, né? Então, é... É assim que eu me formei, né? Nos últimos vinte anos, vinte e um anos, né? E é assim que eu vejo as coisas, né? Então, uma coisa que é importante a gente perceber, que muita gente não sabe, né? Que, assim, eu me converti no ano dois mil, numa igreja pequenininha de bairro, uma igreja pentecostal de bairro, mas que, por sorte minha, né? Ou por desígnio de Deus, eu era uma igreja de amigos, inclusive amigos de infância, assim, que eu conhecia há muito tempo, eu já falei isso várias vezes, é... E era uma igreja em que, apesar de ser uma igrejinha de bairro, uma igreja pentecostal, as pessoas gostavam muito de estudar, né? E gostavam muito de estudar coisas boas, digamos assim, teologicamente, é... Ortodoxas, né? Se a gente pode dizer assim. Então, quando eu me converti, o meu primeiro impulso, depois de falar, poxa, tô aqui na igreja, tal, bacana, foi assim, ah, legal, agora eu quero entender, né? Então, eu preciso estudar, preciso entender quais são os fundamentos da fé cristã evangélica, né? O que que isso significa, né? Seguir a Cristo é o quê, né? Muito bem, a gente vem aqui, ora, canta, é tudo muito bonito, emocionalmente é muito reconfortante e tal, mas, né? Eu quero aprender mais, né? Eu quero entender os fundamentos disso aqui, eu quero entender profundamente o que que significa seguir a Cristo. Então, isso me deu uma vantagem, em certo sentido, porque, claro, eu já vinha de uma vida de estudos, eu já gostava bastante de estudar outras coisas, eu já, eu ainda não conhecia muito bem filosofia, pra vocês terem uma ideia. Apesar de eu ler muito, eu já era um leitor, assim, frequente, eu ainda não lia filosofia, eu nunca tinha lido um livro de filosofia, né? Até aquele momento, até o momento da minha conversão, se eu não me engano, ah, não, talvez tivesse lido Nietzsche, o grande Nietzsche, que sempre cai na mão de qualquer pessoa queira ler sobre filosofia. Talvez tenha lido Nietzsche, assim, um ou outro filósofo, Descartes, sei lá. Eu sei que eu tinha lido alguma coisinha, mas muito de passagem. Então, o meu conhecimento a respeito de filosofia e do próprio cristianismo era muito pequeno, assim, né? Eu me converti, mas eu lia muita literatura, lia outras coisas, eu não tava muito preocupado em ler livros que não fossem livros de literatura, né? Depois que eu me converti, que a minha preocupação a esse respeito aumentou, porque aí eu quis ler livros de teologia, ler livros que me levassem a uma compreensão um pouco mais profunda da fé cristã. Essa foi uma vantagem pra mim, uma vantagem grande, porque muitas pessoas chegam à fé e passam a vida inteira sem saber muita coisa, assim, né? Ou porque não gostam de estudar mesmo, porque muitas vezes as pessoas não gostam de estudar, então elas resistem um pouco e ficam só com aquela parte mais, digamos, emocional e espiritual do evangelho e não se aprofunda, o que é um erro, certo? Então, é um erro que a própria Bíblia condena, né? Dizendo que a gente erra porque a gente não conhece, né? Que a falta de conhecimento nos leva ao erro. Então, também imbuído por esse conselho e por essas palavras da própria escritura, eu quis aprender, né? Eu lembro que eu atormentava, assim, nas escolas dominicais, né? Nessa igreja em que eu me converti, e o pastor sempre dizia assim, ah, você é um bereano, né? E eu não sabia o que era, não, que era ser bereano, né? E eu falava, mas o que que é isso? Ele falava, não, um dia você vai descobrir, né? E o pastor, que era um homem bastante jovem, né? O Alexandre Lupe, que é um grande amigo meu, o Alexandre sempre falava isso, e ele não me contou o que era ser bereano. Depois que eu fui descobrir que os bereanos eram aqueles cristãos de bereia, né? De uma região lá, que o apóstolo Paulo foi pregar, né? Em missão, e aí ele ficava horas e horas pregando, e depois que ele ia embora, esses cristãos iam lá para a escritura, para o Antigo Testamento, né? Para conferir se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando era verdade, né? Então, esses ficaram sendo conhecidos como os bereanos, aqueles que iam conferir na Bíblia se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando, se aquilo era verdade ou não. Então, por isso que eu era chamado de bereano, porque eu fazia muita pergunta, eu queria saber, eu queria entender e tal. Então, eu julgo que eu tive alguma vantagem nesse sentido, né? De ser uma pessoa que, ao se converter, quis compreender, né? Quis compreender o que que eu estava crendo, certo? Então, é aquilo que, inclusive, no meu curso Filosofia e Fé, eu falo, né? Então, quer dizer, é uma tradição que vem de Agostinho, né? Que fala, olha, eu creio para compreender, né? Então, não compreendo para crer, mas eu creio para compreender. Então, Agostinho fala isso, o Anselmo de Cantuária vai retomar essa máxima agostiniana e vai investir nela com bastante profundidade. Então, a ideia de que você precisa crer, né? Então, quer dizer, e a partir do momento que você crer, você deseja conhecer. Por quê? Porque se Deus é um objeto de amor, do nosso amor, a gente deseja conhecer esse objeto de amor. Então, a gente vai atrás de conhecimento, né? Então, isso para mim foi muito bom. Isso para mim foi muito proveitoso. Então, eu li muita teologia logo depois que eu me converti. Então, aqui vocês veem poucos livros, assim, porque estão todos cobertos. Aqui tem muitos livros de teologia nessa estante e daqui dos livros do Luiz do Chesterton para cima tem bastante teologia também, né? Então, aqui atrás da câmera tem uma estante que só tem bíblias e tem a Suma Teológica e tem a Cidade de Deus, do Agostinho, tem a Suma Teológica do Tomás de Aquino, né? Tem as obras selecionadas do Martinho Lutero, tem Calvino, tem um monte de coisa aqui atrás. Então, assim, eu li muita teologia antes de eu começar a estudar filosofia. Então, eu fui começar a estudar filosofia anos depois que eu já estudava teologia, quando eu fui descobrindo, assim, as relações entre as duas coisas, né? E isso me levou a querer me aprofundar também em filosofia. Então, aí fui ler, né? E quando eu fui descobrir o Platão, né? E fui descobrir a profunda ligação que há entre a doutrina platônica e também os fundamentos da fé cristã, baseadas no neoplatonismo e no Platão, sobretudo em Agostinho e tal. Então, quer dizer, tudo isso aí eu fui descobrindo depois e fui estudando, né? E fui estudando muito sozinho, assim, porque também eu tinha um amigo que me ajudava bastante, que era mais velho, conhecia mais coisas do que eu. Então, ele ia me orientando também e eu ia comprando livros e lendo, comprando livros e lendo e devorando as coisas e querendo entender. Isso foi muito proveitoso pra mim, né? Foi muito proveitoso porque ajudou, me ajudou muito cedo na minha conversão a fundamentar a minha fé em termos, digamos, ortodoxos, né? Então, é claro que quando a gente fala de conhecimento cristão, a gente pode falar basicamente de duas vertentes, né? A gente pode falar de uma vertente que a gente pode chamar de ortodoxa, que é aquela assim, ó, eu pego uma coisa de uma tradição cristã, né? Então, eu tô dentro de uma tradição, então eu vou ler o Agostinho, vou ler a Bíblia, obviamente, né? Mas eu vou ler alguns pais da igreja, eu vou ler Agostinho, eu vou ler Tomás de Aquino, eu vou ler os autores protestantes, se eu for protestante e tiver urgência disso, claro, os católicos lêem menos os protestantes do que os protestantes lêem os católicos, né? Mas assim, não dá pra você ser evangélico assim, claro que dá, né? Mas não é adequado você ser um evangélico sem você ler os clássicos da teologia protestante, não só o Lutero, né? Como também o Calvino, como ler também Calbarte, como ler as teologias sistemáticas, então é importante você ler, você lê Emil Brunner, você lê Paul Tillich, você lê, sabe? Então você lê coisas boas a respeito de teologia, dentro de uma tradição teológica, uma coisa que você vai aprender talvez numa faculdade ou num seminário, tá? Então a faculdade, o seminário de teologia, eles seguem uma linha, né? Uma tradição, tem um currículo e tal, e tem os autores importantes dentro desse currículo, certo? Então isso é o que a gente chama, pode chamar de tradição cristã, né? E que a tradição cristã começa na igreja católica, no catolicismo, depois, né? A partir da reforma protestante, então os autores protestantes vão entrar, então, no meio da conversa, né? E aí os evangélicos devem ler os autores dessa tradição protestante, desde os mais antigos até os mais atuais, né? Então quer dizer, a teologia protestante não começou agora, né? Não adianta você ler só os livros que existem agora, você pega lá os livros do N.T. Wright, por exemplo, que a Thomas Nelson vem publicando, né? Ou pegar os próprios livros do C.S. Lewis, que eu gosto muito e que é o meu autor de predileção, e ler os livros do Lewis, né? Então a gente tem que entender que o próprio Lewis estava assentado nessa tradição, né? Então você encontra muitos éculos de Agostinho e de Tomás de Aquino no C.S. Lewis, né? De Lutero, então quer dizer, ele leu todas essas coisas, então a gente pode falar de dentro dessa tradição, e aí eu me incluo nesse tipo de cristão evangélico, certo? Que fala de dentro de uma tradição protestante, né? E de uma tradição protestante que tem um cânon, digamos assim, certo? Que fora a escritura, tem aqueles autores que são os autores clássicos do protestantismo, que devem ser lidos por todos os cristãos protestantes, se quiserem aprender mais, certo? E há uma outra linha que a gente pode enxergar, que é a linha mais, digamos, pentecostal, né? Que tá mais ligada a uma questão espiritual e emocional e tal, e que não tá tão atrelada a uma tradição, digamos, livresca, né? Ou de livros e de teologia, de uma teologia bem fundamentada e tal, então não, é mais uma tradição ligada a alguns autores contemporâneos, né? Porque o pentecostalismo nasce na contemporaneidade, certo? E aí alguns autores vão se destacar, e aí mais, agora mais recentemente, nós temos os neopentecostais, aí é uma outra vertente, muito mais ligada a uma espécie de imanentização do escatom cristão, né? Que é o quê? É você trazer aquelas coisas que são prometidas para o fim dos tempos, tentar trazer pra agora, né? Pra ter uma vida boa aqui, dizer que Deus te abençoe e você prospere, coisa e tal. Então, e aí tem uma outra, essa é a vertente neopentecostal, que tem uma coisa muito forte de te oferecer benesses aqui na Terra por você crer em Cristo. Então, se você crer em Cristo, você tem que ser próspero, tem que ter dinheiro, tem que ser feliz e coisa e tal, que tá muito dentro dessa lógica neopentecostal que lota as igrejas, as megas igrejas de hoje, né? Mas então, eu me coloco nessa tradição, em uma tradição evangélica protestante, que tem a sua base nos autores clássicos do protestantismo, certo? Então, quando eu tô falando e quando eu tô falando sobre questões relacionadas aos princípios do evangélico e tal, eu tô falando dessa tradição, certo? Então, se eu faço um post no meu Instagram e comento alguma coisa a respeito da fé cristã e tal, é de dentro dessa tradição que eu estou falando. Se uma pessoa, mesmo que seja evangélica, está fora dessa tradição, ela não vai dar a mínima pro que eu tô falando, né? Ela sequer vai compreender o que eu tô dizendo, né? Ela vai dizer, eu não concordo, ah, eu não sei o quê, ah, você tá errado e tal, tudo bem, não tem problema, né? Agora, de dentro dessa tradição cristã, que tá pautada na Bíblia e nos autores que são os autores clássicos dos fundamentos cristãos, então aí a pessoa vai ter capacidade de ponderar e de criticar aquilo que eu tô dizendo, né? Se a pessoa tá fora dessa tradição, ela tá fora, né? Ela vai pouco se lixar pro que eu tô dizendo, ela vai dizer, ah, você tá errado e pronto, acabou, porque meu pastor disse tal coisa diferente de você, beleza, né? Não tem problema. Agora, se a gente quiser falar de dentro dessa tradição, então a gente precisa observar algumas coisas, né? O cristão não é, o cristão católico ou protestante, ele não é um átomo solto, certo? Ainda que dentro do catolicismo existe o Vaticano, existe o Papa, existe o catecismo da igreja católica, todas essas coisas fundamentam a fé católica. Então, quer dizer, se eu sou um católico, eu tenho que fazer catequese, eu tenho que ler o catecismo, eu tenho que ser crismado e tal, né? E eu tenho que seguir os preceitos do catolicismo, né? Se eu sou protestante, eu também não vou ler o catolicismo, mas eu não vou ler o catecismo na igreja católica, mas eu vou ler os autores da tradição protestante. Então, se você pega, por exemplo, o Martinho Lutero, que é o primeiro reformador, ou digamos, o reformador que inicia o protestantismo, né? E é e é protestantismo, espero que todos saibam, né? Porque Lutero protestou contra as indulgências da igreja católica de seu tempo. Lutero era um monge agostiniano, né? Ele era um monge de um mosteiro agostiniano e ele se rebela, né? Contra o primeiro as indulgências, que as indulgências incluíam aquela coisa de você pagar a igreja por pecados que você ainda não tinha cometido. Então, você já pagava por pecado que você ia cometer. Então, Lutero começa a questionar essas coisas, enfim, aí acaba uma briga homérica e aí acaba dividindo a igreja por conta do que o Lutero começa, então, a se indispor com a igreja, com o Papa e tal. E como Lutero era um homem muito inteligente, muito preparado e muito, digamos assim, insistente, né? Ele acaba por rachar a igreja mesmo. Então, e aí, claro, a política entra na conversa, então, tem todo um contexto político que envolve a reforma protestante. Aí, claro, eu não quero aqui falar sobre as críticas que se tem a isso, então, essa não é a minha intenção. Mas que existe, a política acaba se envolvendo nisso, né? Então, os príncipes acabam se aproveitando disso, então, tem uma confusão política muito grande que acontece na reforma. No entanto, se você pega o Lutero fora da polêmica, né? Porque o Lutero polemista, ele é uma coisa assim, ele parece um diabo da Tasmânia, assim, girando, feito um doido, né? E atirando pra tudo quanto é lado. Então, ele briga, ele xinga, ele fala um monte e tal, ele tá assim, imagina, um homem sozinho, né? Contra todo o sistema, né? Então, toda a religião que ele... Ele tá questionando a religião católica, né? O cristianismo da época. Então, ele sofre toda a represália que existe, ele tem que fugir, ele se esconde e tal. Então, ele se torna um homem muito visceral, né? E para se proteger, inclusive, como mecanismo de defesa, ele se torna um homem visceralmente crítico à igreja, ao papa, aos bispos e tal. Então, há muitas polêmicas dele, né? Em relações, muitas disputas dele sobre isso, a respeito da igreja e da teologia da época, né? No entanto, quando você pega o Lutero fora da polêmica, ele é um homem profundamente espiritual e é um homem muito preparado e que tá tentando ensinar as pessoas. Então, por exemplo, ele escreve um catecismo. Então, ele fala, olha, deixa eu escrever aqui um catecismo, né? Que são os fundamentos da fé cristã. Então, ele escreve um catecismo e aí, depois, passando uma moto barulhenta aqui, depois que ele termina, ele fala, putz, ficou grande, então vou escrever um outro catecismo para os pastores preguiçosos. Então, ele escreve um catecismo menor, que é o menorzinho, com os fundamentos da fé cristã. É uma mini teologia sistemática, que ele fala, olha, todo mundo que se converter tem que estudar isso aqui, né? Tem que passar por isso aqui. Então, ele estabelece alguns fundamentos e aí a igreja vai se desenvolvendo, a igreja protestante vai se desenvolvendo, vai criando as suas doutrinas, vai criando o seu credo e tal, e aí as coisas vão se consolidando. Mas, então, assim, se nós estamos dentro dessa tradição, é dessa tradição que nós estamos falando, certo? Então, não adianta eu postar uma coisa lá no Instagram, por exemplo, e vir uma pessoa assim, neopentecostal, que nunca leu nada na vida e falar, ah, você está errado, porque não adianta nada, né? O que adianta eu discutir com essa pessoa? Não adianta nada, né? Não adianta nada, porque não adianta eu tentar evocar a ela, por exemplo, uma tradição, não adianta eu evocar para ela um autor, né? Ou a própria Bíblia, não adianta nada, porque essa pessoa não está preocupada com isso. Ela está preocupada com o tipo de evangelho que ela aprendeu na igreja dela, que é um evangelho, às vezes, superficial, né? Que a cada culto que ela vai, ela tem lá uma experiência emocional forte e aquilo mexe com ela e ela vai embora, ela passa a semana, ela volta lá na outra semana, tem mais uma experiência dessa e não passa disso, né? Que é algo criticado, inclusive, dentro dessa tradição, há muitos autores e muitas obras que criticam esse tipo de comportamento de um cristão que não quer conhecer, né? E que ele quer vivendo de experiência em experiência espiritual, né? De vir o olho e gira e cai no chão e dá risada, mas não há um aprofundamento teológico da sua fé. Então, isso é um problema e dentro dessa tradição cristã e dessa tradição cristã protestante, também há muitos autores que criticam essa postura. Então, nós temos um problema, né? Nós temos um problema, por quê? Porque como é que um cristão, sendo ele católico evangélico, né? Como é que ele lida com as questões do mundo, né? Como é que um cristão deve lidar com as questões que não são propriamente questões espirituais, né? Questões da sua igreja, questões da moralidade cristã e tal, de como ele vai educar os filhos, de como ele vai se comportar na igreja. Quando as coisas são da porta da igreja pra fora, ou da porta da nossa casa pra fora, como é que um cristão se comporta? Como um cristão deve se comportar diante da política, né? E esse é o tema da nossa conversa de hoje, né? Então, tô aqui me enxugando porque eu tô tomando chá quente e tá me dando calor. Então, esse é o ponto de partida, né? Eu gostaria muito que vocês parassem de conversar um pouco aqui no chat pra prestar atenção no que eu tô falando aqui, porque senão eu fico tentando ler o que vocês estão falando, aí parece que vocês não estão pensando. Vocês estão aqui na live pra ficar conversando e não pra ouvir aquilo que eu tô falando pra gente poder conversar depois, né? Então, como é que um cristão se comporta fora da igreja? Essa é uma questão importante. É uma questão... E aí, assim, como é que a gente sabe como se comportar? E aí, ou eu vou me pautar por essa tradição, certo? Ou essa tradição vai ser o, digamos assim, o caminho pelo qual eu vou trilhar, né? E o caminho do qual eu vou olhar pra fora, pro mundo, ou eu vou me pautar por qualquer outra coisa, pela palavra do meu pastor, né? Pelo livro do mestre espiritual que eu encontrei há pouco tempo e que lançou um livro agora e eu li. Então, quer dizer, aí você precisa saber qual é o fundamento do seu comportamento fora da sua igreja, né? Então, quando você não tá lá caindo, virando o olho, cantando, falando em línguas e coisa e tal, como é que você se comporta fora da igreja? Quais são as bases do evangelho fora a Bíblia? E claro que quando a gente fala sobre a Bíblia, nós também temos que falar que as pessoas interpretam a Bíblia à revelia, né? Então, a sua interpretação da Bíblia também está pautada numa tradição ou ela tá pautada em qualquer coisa? Porque tem um outro detalhe, né? Quando o Lutero faz a reforma protestante, né? Quando a reforma acontece, uma das primeiras coisas que o Lutero faz é traduzir a Bíblia para o alemão, né? Então, a primeira tradução da Bíblia para um idioma que não é o latim grego e hebraico, para uma tradução, para uma língua moderna, é o Lutero que faz. Então, o Lutero traduz a Bíblia toda do hebraico e do grego para o alemão, né? Inclusive, ele estabelece a língua alemã por causa da sua tradução da Bíblia. Por quê? Porque a Alemanha era um monte de educados, um monte de, né? De povos diferentes, né? Que falavam línguas diferentes, dialetos diferentes e que quase não se entendiam. Então, é o Lutero que unifica a língua alemã no roredote, no alemão comum, com a sua tradução da Bíblia. Então, o Lutero, ele traduz a Bíblia. Por quê? Porque ele diz, olha, existe a necessidade das pessoas conhecerem o texto bíblico. Por quê? Porque pela igreja católica, né? Pelo menos antigamente, né? Era só a igreja que podia interpretar a Bíblia e ler a Bíblia. Então, as pessoas não tinham. As pessoas eram analfabetas, então, elas não conheciam grego, hebraico, latim. Então, elas não liam a Bíblia. Era a igreja que lia e interpretava. Então, o Lutero fala, não, todo mundo tem que poder ler. E aí, a grande contradição que se coloca é assim, tá bom, todo mundo pode ler, mas como é que as pessoas vão interpretar? Porque a Bíblia é um negócio absolutamente claro, né? Tem coisas muito claras e evidentes, mas tem coisas que exigem um certo preparo para você interpretar, né? Estamos falando de coisas históricas, estamos falando de coisas, entre aspas, míticas, estamos falando de coisas que não são propriamente do nosso dia a dia corrente e que podem nos confundir, né? Então, a igreja alega, alegava, né? A igreja católica alegava que é por isso que as pessoas não deveriam ter acesso ao texto, porque o texto deveria passar por pessoas preparadas, né? Pelos clérigos que dariam a interpretação para as pessoas, né? Então, na missa tradicional, a Bíblia era lida em latim, né? Então, a pessoa que era analfabeta que estava sentada lá e não conhecia latim, ela não entendia nada da leitura bíblica, né? A leitura bíblica era feita em latim e aí a humilhia era feita no idioma corrente e tal. Então, ninguém tinha acesso. Quando o Lutero, então, traduz a Bíblia, a questão que se coloca é, e agora vai virar bagunça, porque as pessoas vão pegar a Bíblia, vão começar a ler e vão começar a interpretar como elas quiserem. E aí o Lutero, ele fala, olha, é assim, é melhor que as pessoas tenham acesso ao texto e interpretem de maneira equivocada do que não ter. Então, ele achou que valia a pena, né? Então, assim, é melhor que as pessoas tenham o texto na mão, né? E aí, com o auxílio dos seus pastores e tal, elas consigam aprender a interpretar do que não ter acesso ao texto. Então, Lutero, ele está ali pregando a liberdade das pessoas terem acesso ao texto bíblico, uma coisa que todo mundo tinha antigamente, certo? Então, nós estamos falando de cartas paulinas, por exemplo, que eram cartas enviadas para as pessoas. Então, como é que as pessoas, de repente, não podem mais ter acesso a uma carta, né? Uma carta doutrinária, sim, claro, mas uma carta que o apóstolo Paulo enviou? Como que as pessoas, de repente, não têm mais acesso ao texto que era um texto corrente, que todo mundo tinha acesso, certo? Então, Lutero devolve o acesso das pessoas ao texto, né? No entanto, ele vai ter uma preocupação a esse respeito, né? Então, ele fala, olha, a leitura precisa ser uma leitura orientada. As pessoas precisam ser ensinadas a ler o texto bíblico. Elas não podem ir ao texto bíblico de qualquer jeito, despreparadas, né? Então, é claro que ele prepara todo um arcabouço de doutrinas e de interpretações, né? Muitos sermões de Lutero são sermões de interpretação bíblica, pegando livros da Bíblia, interpretando e explicando. Então, é claro, o trabalho do pastor, do pregador, é esse, né? É ajudar as pessoas a compreenderem o texto bíblico. Só que, para isso, aí nós temos um outro problema, né? Os pastores, os padres, os bispos e coisa e tal, né? Os pregadores têm que ter condições de fazer interpretações corretas do texto bíblico. Então, veja, é tudo muito complicado, né? As coisas não são tão simples assim. Então, como é que um cristão se coloca, né? Diante de um mundo tão complexo como o nosso, como um cristão se posiciona? Então, eu, Paulo Cruz, né? Para efeitos de eu evitar problemas, eu prefiro caminhar dentro dessa tradição, certo? Então, a minha preferência é essa, a minha preferência pessoal, né? E, assim, e de grande parte dos cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, é caminhar dentro dessa tradição, né? É saber os fundamentos daquilo que essa tradição diz, daquilo que está colocado por essa tradição. Então, assim, eu não saio falando qualquer coisa e de qualquer lugar e de qualquer coisa da minha cabeça, né? Às vezes eu tô pensando uma coisa, então eu vou conferir. Eu vou ver como é que a Bíblia diz, eu vou ler o que que o próprio Lutero diz, eu vou ver o que Agostinho diz, né? Eu vou ler o que o Bonhoeffer diz, eu vou ver o que o Francis Schaeffer diz, né? Eu vou ver aqueles autores que eu tenho por guias, né? No meu conhecimento, o que que eles dizem? E aí eu vou formulando melhor o meu pensamento. Eu tenho um caderninho aqui, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, ele tava até aqui na minha mão esses dias, aqui. Pera só um minuto que eu vou pegar, eu quero mostrar pra vocês. Pera aí que ele tá aqui, vai balançar um pouquinho que eu vou puxar ele de uma pilha de livros aqui, tá? Aqui, pera aí, para de balançar, para de balançar. Esse caderninho meu, vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou colocar perto da câmera, ó. Eu não sei se dá pra ver, porque tá sem foco. Mas enfim, esse caderninho, é um caderninho que tá até sem capa, né? Mas ele tá todo, todo, todo preenchido de estudo bíblico. Aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. A minha letra, né? Tem versículos e tal. Então, é um caderninho que eu usei muito quando eu me converti. Então, eu tenho esse caderninho há 20 anos, pelo menos, né? E ele tá quase inteiro cheio de estudos, né? As minhas primeiras bíblias estão todas rabiscadas de coisa, todas escritas na borda e tal, né? Eu tenho a bíblia Thompson, que é a primeira bíblia de estudo que eu tive, assim, que foi um presente do meu pai, inclusive, né? Uma bíblia de estudo protestante muito conhecida. Então, eu, assim, destrinchei minha bíblia Thompson, tal. Então, eu rabiscava em tudo e queria saber e tal, né? Então, eu quis me aprofundar dentro dessa tradição, certo? Bom, então, como é que um cristão se coloca? Então, ou você se coloca de dentro da tradição ou você se coloca fora dela. O risco de você se posicionar é fora dessa tradição? Se você for um evangélico e você resolve ser um evangélico autônomo, ou um evangélico cuja teologia, ela está pautada única e exclusivamente naquilo que o seu pastor disse, né? E aí você precisa confiar que o seu pastor está te dizendo uma coisa correta, se você não quiser confirmar e não tiver como confirmar, você tem que confiar naquilo que o seu pastor está dizendo, né? Então, o bereano, que era aquele da época do Paulo, que o Paulo falava e eles iam conferir na escritura, então, é isso que eu quis ser, certo? Então, eu escuto uma coisa no sermão, eu quero saber se está, se é isso que a Bíblia diz, né? E se é isso que a tradição diz, né? E quando eu estou dizendo tradição, você já entendendo, eu estou falando de todo esse arcabouço de autores e de doutrina que foram formulados ao longo desses mais de dois mil anos de cristianismo, certo? Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós não estamos falando de qualquer, de orelhada, né? Então, existe uma tradição de mais de dois mil anos de coisas escritas, igual quando as pessoas dizem, por exemplo, que a Bíblia foi escrita por homens, né? Ah, mas você sabe, né? A Bíblia foi escrita por homens. Essas pessoas que falam isso, elas não sabem que a ciência do estudo bíblico é uma coisa muito profunda, por exemplo, né? Que há mais de cinco mil manuscritos do Novo Testamento, mapeados, estudados, coletados, né? E que geraram as mais recentes traduções e conjuntos de textos do Novo Testamento. Não é baseado em nada, é baseado numa tradição. Então, em algum lugar, que agora eu não lembro onde, eu não lembro se é no Vaticano, acho que não, mas é em algum lugar, tem esses cinco mil manuscritos do Novo Testamento que serviram de base, por exemplo, para criar o Novo Testamento chamado de Nestle-Alland, que é a tradução, uma das traduções mais célebres do Novo Testamento, chamada de Nestle-Alland, né? Que está pautada nesses mais de cinco mil manuscritos que foram lidos. Então, ele pega, sei lá, eles pegam 30 manuscritos do livro de João, né? Do Evangelho de João. Então, eles vão ler os 30, vão ver quais são mais parecidos, onde que tem diferença no texto, corrigir, e aí a edição, ela é toda anotada do lado, então você tem lá o texto, tem texto tal que está isso aqui, texto tal que está isso aqui, então, toda essa, o texto bíblico, como ele está estabelecido, ele é todo mapeado, né? E ele é mapeado por uma ciência, né? Que estudou o texto e que chegou num texto acessível para nós, né? Então, não é uma coisa assim, alguém escreveu e jogou aí, e lê aí, pronto, né? Então, a discussão nunca pode ser rasa, quando você quer discutir isso mesmo, então tá bom, então vamos ler, vamos voltar e vamos aos fundamentos das coisas. Então, bom, a minha posição política, ela está pautada na minha posição dentro dessa tradição, ponto. E não é à toa, por exemplo, que muitas coisas que eu, por exemplo, quando eu descobri um texto do C.S. Lewis, né? Que era um autor que eu, que eu, eu fui ler algum texto do Lewis falando sobre política, não tem muitos anos atrás, assim, mais recentemente, porque eu estava focado em outras coisas quando estava estudando do C.S. Lewis, então eu não tinha tido acesso a texto dele que ele falava sobre política, né? Mas quando eu encontrei, e aí, claro, depois eu fui perceber isso dentro das próprias obras ficcionais, né? A sua visão política, mas o Lewis tinha uma visão política, né? E a visão política do Lewis corresponde à minha visão. Por quê? Porque tanto o Lewis quanto eu, né? E quanto mais um monte de gente, claro, eu sou, eu sou só um um privilegiado de estar nesse meio, né? Eu não sou, eu não sou maior nem melhor do que ninguém. Eu só tô dizendo que quando eu li o Lewis falando sobre questões políticas, aquilo que ele falava, vinha ao encontro daquilo que eu também pensava. Mas por quê? Porque o Lewis tá dentro de uma tradição que eu também estava. Então, ah, putz, caramba, que interessante isso aqui, né? Ou mesmo, eu escrevi esses dias, né? Eu lendo um artigo do Luiz Gama, falando sobre liberdade, e o Luiz Gama vai evocar o conceito de liberdade através da Bíblia, através do Antigo Testamento, quando lá no livro de Samuel, o povo pede um rei, e o povo de Israel pede um rei, e aí o Deus fala pra eles, olha, gente, né? O rei de vocês sou eu, vocês não precisam de rei humano. E eles insistem, falando, nós queremos ter um rei como as outras nações têm. E aí Deus ainda fala pra eles, beleza, eu vou dar um rei pra vocês, mas os reis vão tomar suas mulheres, vão mandar vocês pra guerra, vão pegar o seu dinheiro, vocês vão se lascar na mão dos reis. Mas vocês querem? Então tá bom. E aí vem o Saúl, né? E eu escrevi, inclusive, um texto falando sobre isso, o meu primeiro texto na minha coluna na Gazeta do Povo, de 2018, de março de 2018. Eu falo sobre isso, sobre essa liberdade que o povo de Israel recusou pra querer ter um rei humano. E aí eu vou ler um texto do Luiz Gama, que o Luiz Gama escreveu, claro, no século XIX, mas eu só tive acesso há duas semanas atrás, né? Ele falando a mesma coisa. Eu falei, caramba, rapaz, né? Pra ver como eu não tô sozinho, né? Por quê? Por quê? Porque tanto eu, quanto o Luiz Gama, quanto o C.S. Lewis, quanto o Bonhofer que tá aqui, do qual eu vou falar daqui um pouquinho, também tá falando, né? Então nós estamos dentro de uma tradição, tá? Então quer dizer, eu vou me posicionar politicamente olhando dessa tradição pra fora. Então eu não tô olhando pro meu pastor, né? Eu não tô necessariamente, né? Eu não tô necessariamente olhando para o meu pastor, eu não tô necessariamente olhando pros meus irmãos da igreja e menos ainda olhando pro político. eu tô olhando para a escritura e para essa tradição, certo? Então se eu cometer algum equívoco, né? Será um equívoco cometido por toda a tradição, porque eu tô prestando atenção nisso, né? E aí, claro, né? E aí entra em cena o que a gente chama de conservadorismo, né? Que é você, né? está dentro de uma tradição. E você olhar essa tradição. E você, como diz o Bernardo de Chartres, você está assentado no ombro de gigantes. Então quando você se assenta no ombro de gigantes, você enxerga mais longe. E esses gigantes são o quê? É essa tradição. São esses autores que nos legaram, né? Essas pessoas, esses grandes homens e mulheres da história do mundo, que nos legaram uma tradição. Então é daqui que eu tô falando. E aí é o seguinte, bom, pra gente já ir encaminhando pro final da nossa conversa, eu escrevi um texto, acho que foi o ano passado, aliás, tá aqui, né? Eu deixei ele no jeito aqui pra eu ver a data. Eu escrevi um texto em 23 de março de 2020, o ano passado, tá? Então o artigo de 23 de março de 2020, cujo título é É preciso obedecer antes a Deus, né? Por quê? Porque eu comecei a ouvir com uma frequência muito grande as pessoas dizendo assim, ah, toda autoridade é instituída por Deus, então a gente tem que obedecer. Né? Então, se nós temos um presidente aí que tá fazendo, querendo fazer as coisas por nós, então nós temos que obedecer. Então nós temos que orar pelas autoridades, nós temos que obedecer as autoridades, por quê? Porque as autoridades são instituídas por Deus, como diz o apóstolo Paulo, né? Então o apóstolo Paulo fala, toda autoridade é instituída por Deus e nós precisamos obedecê-la. Né? Então quando você escuta isso de uma pessoa, aí a pergunta que seguinte, tá, tudo bem, essa pessoa tá falando isso só porque ela ouviu esse versículo isoladamente, ou ela tá falando isso por quê? Porque ela submeteu essa interpretação que ela faz do versículo a essa tradição, certo? Por quê? Porque é óbvio que esse versículo ao longo da história, né? Esse texto paulino ao longo da história, ele foi interpretado, ele foi lido, relido, foi submetido ao escrutínio dessa tradição muitas vezes. E aí eu fui encontrar um bom comentário a respeito disso, primeiro, no Dietrich Bonhoeffer, porque eu fui logo numa situação limite, certo? Então quer dizer, o Bonhoeffer, nesse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, essa obra chama Ética, do Dietrich Bonhoeffer, né? A minha tá toda rabiscada, toda anotada, toda cheia de coisa aqui, já li várias vezes, tá todo detonado, a capa tá toda desgarçada aqui, porque é um livro que eu acesso muito, né? E o Bonhoeffer, pra quem não sabe, tem um vídeo meu no YouTube, em que eu falo sobre ele, né? Sobre o Bonhoeffer, é um vídeo que eu falo sobre vocação, que tá no canal do Instituto Brasil 200. O Bonhoeffer, ele era um teólogo alemão, né? Que na Segunda Guerra, ele acaba se envolvendo com um plano pra assassinar o Hitler, pra matar o Hitler. E aí ele é, o plano dá errado, ele não participa ativamente, né? Ele que vai lá pôr a bomba e tal, mas ele fazia parte desses caras, que era um grupo que tava dentro do serviço secreto alemão, que era o irmão dele e o cunhado, ele ajuda os caras a arquitetarem o plano pra colocar a bomba lá onde o Hitler ia fazer um discurso, então dá errado, né? Bom, o Hitler sobrevive a três atentados, né? E desses três atentados que o Hitler sofreu, dois, o Bonhoeffer participou, só que o Bonhoeffer era um pastor, né? Um pastor que, ele tava nos Estados Unidos quando a Segunda Guerra começou e ele resolve voltar pra Alemanha, porque ele falou, olha, eu preciso voltar pra Alemanha, porque quando a guerra acabar, se eu não tiver lá no meio da guerra, como que eu vou ter cara de pau de voltar lá no final e falar, tô aqui pra ajudar a reconstruir? Não, tem que tá lá agora. Então a família dele se envolve, ele acaba se envolvendo também, ele resiste muito pra se envolver diretamente com isso, por quê? Porque ele era um pastor, então todo o dilema ético se impõe e essa obra aqui é fruto disso, certo? É fruto dessas reflexões dele a respeito de como um cristão deve se comportar numa situação limite, né? Numa situação política limite que era a guerra, né? Então esse livro ética e junto com esse livro aqui, deixa eu puxar aqui, eu já falei desse livro várias vezes, né? Pra mim assim, todo cristão tem que ler esse livro aqui, todo, todo. Discipulado do Bonhoeffer, meu também tá todo detonado, porque já li várias vezes e tal. Isso aqui é um soco no estômago, porque é um pastor, um cristão, que no tempo da guerra, em vez dele se amedrontar, ele radicaliza ainda mais o seu discurso em favor do evangelho, né? Então esse livro discipulado é uma obra indispensável, já falei dela várias vezes e tal, quem tá, quem me acompanha já me viu falando dela mais de uma vez. Então o Bonhoeffer, ele é um autor interessante pra gente procurar uma referência a respeito disso, né? Por quê? Porque será que o cristão deveria se submeter à autoridade do Hitler? Certo? Se toda autoridade é instituída por Deus, então cabe ao cristão, num regime nazista, obedecer ao Hitler. E aí o Bonhoeffer vai falar, não é bem assim, né? Então uma coisa que ele fala aqui, eu queria ler pra vocês rapidinho, deixa eu agora achar, né? Porque eu marquei, mas eu não sei se eu marquei direito. Peraí, ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ah, eu marquei sim. Olha só, então, o que ele diz. Preste atenção, abre aspas aqui por Dietrich Bonhoeffer. O direito que a autoridade tem, baseado em seu poder e sua incumbência, é direito de Deus e compromete a consciência. A autoridade exige obediência por causa da consciência, Romanos 13, 5. O que pode ser interpretado também como por causa do Senhor, 1 Pedro 2, 13. Tal obediência se conjuga com respeito, Romanos 13, 7 e 1 Pedro 2, 17. No exercício de sua tarefa governamental, a exigência de obediência é incondicional, qualitativamente total e abrange a consciência e a vida física. Fé, consciência e existência física estão comprometidas em obediência à incumbência divina da autoridade. Então, quer dizer, a autoridade é instituída por Deus, então a ela nós devemos obediência, certo? Em termos de consciência, em termos da nossa vida física. Dúvida, olha só, prestem atenção agora. Dúvida só pode surgir ali onde o conteúdo e a abrangência da tarefa governamental se tornam questionáveis. O cristão não é obrigado nem tem condições de avaliar em cada caso o direito da exigência da autoridade. O dever de obediência compromete-o até que a autoridade queira obrigá-lo diretamente a transgredir o mandamento divino. Até que a autoridade, portanto, renegue manifestamente sua incumbência divina e perca, assim, o seu direito. Em caso de dúvida, cabe obediência, pois o cristão não tem, sobre os seus ombros, a responsabilidade governamental. Mas se a autoridade exceder, em algum ponto, a sua competência, tentando assenhorar-se, por exemplo, da fé da comunidade, neste ponto deve ser negado o acatamento por questão de consciência, por amor ao senhor. No entanto, não é permitido desuzir isso, de forma generalizadora, que esta autoridade tenha perdido o direito à obediência, também em outras, ou, quiçá, em todas as outras exigências que faz. Fecha aspas. Então, o que o Bonhoeffer vai dizer? Olha, se a autoridade exacerbar da sua competência, se ela quiser, por exemplo, se assenhorar da fé da comunidade, então o cristão não é obrigado a obedecê-la. Certo? Se a autoridade secular se colocar no direito de tentar subjulgar a fé do povo, para si. O povo deve obedecer o governo, porque o governo é que determina que tipo de fé o povo deve ter, ou porque o governo fala em nome de Deus, então a interpretação passa a ser a interpretação do governo, do Estado, da autoridade, então o cristão não precisa obedecer. Certo? Então, quando a autoridade exacerba do seu direito divino de governar, e ele passa, então, a invadir questões de fé, então o fiel cristão não tem obrigação de obedecê-la. E é claro que o Bonhoeffer não está falando também uma coisa da própria cabeça. Ele está pautado, antes de tudo, no próprio Lutero. Então, está aqui o Martim Lutero. Então, no volume 6 das suas obras selecionadas, aqui que saíram em português, pela Sinodal, tem aqui Fundamentação da Ética Política. Então, tem todos os textos, ou a maior parte dos textos importantes do próprio Lutero, a respeito da política. Então, Lutero tem um texto muito famoso que todo cristão deveria ler, né? E todo cristão protestante, principalmente, deveria ler, né? Que é o famoso da autoridade secular e até que ponto se lhe deve obediência. Então, é um texto do próprio Lutero. Então, quer dizer, a tradição protestante conhece esse texto, ou deveria conhecer, certo? Então, os evangélicos que falam de dentro dessa tradição que eu estou falando, deveriam conhecer esse texto, né? O texto de, o sermão de Lutero da autoridade secular e até que ponto se lhe deve obediência. Então, esse texto é soberbo e eu, inclusive, cito ele nesse artigo que eu falei para vocês que eu escrevi, né? É preciso, antes, obedecer a Deus. Então, é muito curioso, por quê? Porque o Lutero, ele vai estabelecer esse limite. Ele vai falar, olha, ele primeiro vai falar, dizer, claro, a autoridade é instituída por Deus, né? E a gente deve obedecer, ponto. E, aliás, ela é instituída por Deus para ser espada, para controlar, né? E aí é curioso, porque ele vai colocar as questões no seguinte sentido, tá bom, mas e se eu sou cristão, né? E se a minha obediência é ao evangelho, para que eu preciso de uma autoridade secular, né? Não preciso, porque o evangelho já dá conta de orientar a minha vida. Então, eu não devo obediência à autoridade secular. Ele vai falar, não, não é assim. Não é assim. Por quê? Porque nós somos maus, né? A gente não é assim, bonzinho. E, ah, se deixar tudo sem lei, tudo sem autoridade para comandar, a coisa vai bem. Eu falo, não, não vai. Inclusive, ele faz uma, tem uma citação meio jocosa dele aqui, que eu quero ler para vocês. Deixa eu encontrar aqui, peraí, que é muito interessante. Tá pra trás. Não vou embora, hein? Não era isso que eu queria ler, mas eu quero citar isso, porque é muito interessante. Ah, eu já sei, vou citar do artigo, porque tá no artigo. É, só um minutinho. o que o Lutero diz. Só um minuto, hein? Não saiam daí. Achei, achei, achei. Aqui. Então, assim, quando as pessoas falam assim, ah, mas nós já temos o evangelho, então nós não precisamos da autoridade secular, né? E aí, ele diz o seguinte, visto, abre aspas aqui para o Martim Lutero, visto que todo mundo é mau e entre mil é difícil encontrar um único verdadeiro cristão, um devoraria o outro e o mundo seria devastado. Por isso, se um país inteiro ou o mundo se arriscasse a se governar com o evangelho, seria a mesma coisa que se um pastor juntasse num mesmo estábulo, lobos, leões, gaviões e ovelhas e lhes dissesse, apacentaivos e sede justos e pacíficos uns com os outros. O estábulo está aberto, tem despasto em abundância, não precisais temer cães e nem cacetes. Fecha aspas. Não dá, né? Você fala, ah, não, vamos deixar se governar pelo evangelho. Não, não dá. Então precisa. Então ele fala, primeiro ele fala da necessidade da autoridade secular, certo? Precisa ter. Então não é assim, ah, não precisa porque tem o evangelho. Então, primeiramente, é bom que se diga que a autoridade secular é necessária. No entanto, ele vai dizer, tá bom, mas isso tem um limite. E aí, onde que está o limite? Ele vai dizer, olha, primeiro, a autoridade espiritual está, na época dele, claro, está exacerbando o seu lugar e está governando o corpo. E a autoridade secular, que deveria governar o corpo, digamos, as leis e a vida física, está legislando espiritualmente. Então está errado, certo? Então, olha o que ele diz aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui. Então, que me perdoem aí os amigos católicos que estiverem aqui nos assistindo, porque ele fala aqui mal dos papas e tal. Mas olha o que o Lutero vai dizer, olha. Querem saber por que Deus leva os príncipes temporais a errar tão horrivelmente? Pois eu todirei. Deus lhes perverteu os sentidos e quer exterminá-los como exterminou os aristocratas eclesiásticos. Pois meus inclementes senhores, o papo e os bispos, deveriam ser bispos e pregar a palavra de Deus. Nesse ponto, porém, são omissos e converteram-se em senhores seculares e governam com leis que concernem somente ao corpo e aos bens. Inverteram as coisas maravilhosamente. Deveriam governar interiormente as almas por meio da palavra divina, mas governam exteriormente castelos, cidades, países e pessoas e torturam as almas com trucidações indizíveis. Da mesma maneira, olha só, da mesma maneira, os senhores seculares deveriam governar exteriormente o país e o povo. Isso, porém, não fazem. Nada mais sabem fazer do que esfolar e raspar, cobrando imposto sobre imposto, taxa sobre taxa, soltando aqui um urso, ali um lobo. Além disso, não conhecem nem fidelidade nem verdade e portam-se de uma maneira que até ladrões e bandidos considerariam excessiva. Seu regime secular é tão decadente como o dos tiranos eclesiásticos. Por isso, Deus também lhes perverte a mente, de modo que procedam de forma absurda, arvorando-se a exercer domínio espiritual sobre as almas, enquanto os outros querem governar secularmente. Com isso, cobrem-se tranquilamente de pecados alheios, do ódio de Deus e de todo mundo, até parecerem, junto com os bispos, padres e monges, um patife com o outro. Fecha aspas. Certo? Então, diante dessa situação, o Lutero vai dizer, olha, um cristão não deve obediência à autoridade secular nessa situação. Numa situação em que a autoridade secular exacerba o seu estatuto divino de governar e de fazer justiça. E passa a querer controlar espiritualmente as pessoas. Passa a querer determinar espiritualmente como é que as pessoas têm que pensar. Passa a querer ditar que tipo de cristianismo que as pessoas devem exercer. Certo? Que tipo de cristianismo é adequado para as pessoas vindo do poder secular para a vida das pessoas. Então, quando a gente vê isso, a Bíblia está cheia de exemplos, né? Sacerdotes andando com políticos, a gente sabe que isso não é boa coisa. Porque a Bíblia está cheia de exemplos disso. E os profetas bíblicos, eles existiram em toda a tradição veterotestamentária justamente para denunciar esse tipo de relação. Então, poxa, está lá na Bíblia, não é um negócio que a gente precisa ler o Lutero. Está lá, abre a Bíblia e leia. Leia os profetas. Leia a maneira como os profetas tratam essa relação entre religião e política. Quando os sacerdotes passam a andar com os políticos. Por interesse, obviamente. Porque nenhum sacerdote anda com político se não for por interesse. Mesmo que esse interesse seja exteriormente manifestado como interesse em relação à igreja, aos cristãos e coisa e tal. Então, quer dizer, se nós temos a Bíblia que nos diz dessa relação, e se nós temos a tradição que nos diz dessa relação, a gente só cai nesse conto se a gente quiser. Os cristãos só sucumbem a esse canto de sereia político, travestido de espiritualidade, se a gente quiser. Não é papel de um político falar que tipo de liberdade que o povo de Deus deve exercer. Não é papel de um político estabelecer que tipo de liberdade o cristão deve crer e acreditar e buscar. Não é. Não é papel de um governante lutar pela liberdade de um cristão. Porque o cristão já é livre em Cristo. Não é ele. Não é ele que vai dizer pra você, você é livre, você não é livre. Porque mesmo que, mesmo que um cristão viva num regime totalitário, ainda assim ele é livre. Inclusive pra desobedecer a autoridade secular. Então, a liberdade do cristão é uma liberdade que foi conquistada na cruz do Calvário. É lá. É lá que ele olha. Não é pra autoridade secular. Não é pras circunstâncias terrenas que ele olha pra ele determinar se ele vai ser livre ou não. Não é na ditadura do STF que ele vai... Ah, porque se a ditadura do STF aí eu vou perder a minha liberdade. Escuta, sua liberdade já foi conquistada há mais de dois mil anos na cruz do Calvário. Você não precisa mais de alguém que te diga se você é livre ou não. Ainda que você esteja preso, ainda que você esteja amarrado, acorrentado, ainda que você morra enforcado como morreu o Bonhoeffer, ainda que a autoridade secular te coloque no cada falso, enfie uma corda no seu pescoço e te enforque, você é livre. É assim que é. Isso não quer dizer que você não tem direito de exercer a sua cidadania política. Que você não tem direito de se manifestar politicamente. Mas aí a gente volta ao começo da nossa conversa aqui. A sua posição política, ela deveria... Seria muito bom que ela estivesse fundamentada nessa tradição. E não numa necessidade do momento. O cristão tem que saber, ou pelo menos deveria saber, quando ele está falando de dentro dessa tradição ou não. É a essa tradição, é a Bíblia, e a todo o arcabouço que essa tradição legou pra gente, que a gente deve olhar. Então não é pro mandatário do momento, não é pro pastor do momento que está andando com o mandatário pra cima e pra baixo. Não é. A gente não pode arriscar a nossa pele... Mais do que isso. Mais do que isso. Como diz a própria escritura. Não tenha medo daquele que pode te matar o corpo. Mas tenha medo daquele que pode pegar o corpo, a alma e lançar no inferno. Então é desse que eu tenho que ter medo. Certo? Então eu tenho que... É muito sério isso, gente. É muito sério. Eu tenho que saber em quem eu estou depositando a minha esperança. Em quem eu estou depositando a minha confiança. Ou na escritura, no Cristo, no Evangelho e nessa tradição, ou no momento político do país. Ou no pastor, X ou Y ou Z, que está por aí pregando uma liberdade política. Quando ele deveria estar dizendo pra você que você já é livre em Cristo. E que a sua preocupação deveria ser outra. De novo. Não que você não deva exercer os seus direitos políticos. Mas você deve exercer os seus direitos políticos pautados no Evangelho. Pautados nessa tradição de muitos e muitos anos, de séculos, de milênios. Que vão orientar você quando você deve se posicionar, de que modo você pode se posicionar e qual é a maneira mais adequada pra você, como cristão, se posicionar. Certo? Inclusive, se você tiver que desobedecer o seu pastor. Porque ele também pode estar falando de fora do Evangelho e de fora dessa tradição. Por isso que um cristão deve olhar pra isso. Pra poder se posicionar. Pra buscar orientação. Pra não correr o risco de meter os pés pelas mãos e pecar, certo? Por falta de conhecimento. Então é isso. Certo? Se vocês quiserem ter um aprofundamento maior dessa conversa, né? Vocês podem ler esse meu artigo. É preciso antes obedecer a Deus, que tá na Gazeta do Povo. Vocês podem ler três artigos meus sobre religião e política, que estão também na Gazeta do Povo. Ou fazer o meu curso Religião e Política, que é um curso gratuito. Vou até colocar aqui. Vou pegar aqui pra vocês. Religião. Pera aí. Religião. Ai, ai. Vou pegar aqui. Vou colocar pra vocês no chat. Pra quem não conhece. Que é um curso gratuito da Gazeta do Povo. Que vocês podem se inscrever e fazer. É um curso de quatro aulas. Que eu falo justamente sobre essa relação. Tá aqui no chat. Quem quiser, é só clicar aí. E ir lá se inscrever. Certo, gente. Então é isso. Então, quando eu me posiciono, eu sempre estou me posicionando olhando pra tudo isso. Não só pra Bíblia, mas também pra essa tradição que já leu, releu, interpretou e colocou o texto em contato conosco. Não tô falando assim da cabeça pra fora. Não tô falando porque meu pastor disse. Mas eu tô falando de dentro de uma tradição na qual eu busco fundamentar a minha posição. Certo? Então é isso. Vamos lá. Vocês estão na maior discussão aqui. Não adiantou nada eu pedir pra vocês pararem de discutir. Gente escrevendo em caixa alta. Olha que loucura que tá isso aqui. Meu Deus do céu. Do que que essa conversa aqui, o que que tem a ver com o que eu tô falando, hein? Porque eu não vou ter o trabalho de ler um monte de coisa que não tem nada a ver com o que eu tô falando, certo? Vocês vão me desculpar, mas se vocês estão aqui conversando qualquer outra coisa que não nos interessa, então eu não quero nem ler. Alguém pergunta aqui religião não é política? Não, religião não é política. Absolutamente não. Religião não é política. Religião é religião. Religião é no mínimo no mínimo a tentativa do homem se religar a Deus. É no mínimo. Claro, se você for marxista pra você religião é política. Aí entra de novo o que eu falei lá no comecinho da nossa conversa, né? A visão de mundo é que vai colocar você dentro desse questionamento. Se você for marxista pra você religião é política. Que mais, que mais? Caixa alta não é porque eu tô bravo, é porque eu não consigo escrever de outro jeito. Tá bom, tudo bem, né? Tudo bem, tranquilo. Que mais, que mais? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês estão discutindo, mano. Olha, bota a crente pra ver uma live. Os crentes ficam discutindo teologia. Se o cara tá com... Olha só. Meu Deus. Bom, é... Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Se vocês estão aqui... Olha, eu lembro. Isso aqui, isso que eu vi aqui agora, que é essa discussão toda aqui na live, eu lembro dos meus tempos de Orkut. Aliás, hein? Eu sempre fui um brigão de internet nesse sentido. Quando eu, agora que esses dias eu tenho postado coisas com críticas e tal, e citando coisas cristãs e tal, saibam vocês que na época do Orkut, eu era aqueles caras que entravam em discussões homéricas dentro das comunidades lá e ficava enfiado naquilo e não saía. Aquele cachorro que morde o bife e não larga mais. Então, eu já discuti muito na internet teologia, bíblias, até o que eu cansei um dia. Então, podem ver que assim, agora que eu tenho falado mais sobre essas coisas, porque isso me cansou e tal, mas eu discuti muito teologia na internet, né? Muito, muito mesmo. Muito. Então, eu tô acostumado, inclusive com aquele pessoal que aparece, ah, você tá errado, ah, porque eu não concordo, ah, porque eu não sei o quê. Eu não tô nem aí com isso. Porque eu tô acostumado com esse tipo de coisa. há muito tempo. Se eu gosto de Santo Agostinho, mas é claro que eu gosto de Santo Agostinho. Tem uma aula minha sobre Santo Agostinho no curso Filosofia e Fé. Tem que ler Agostinho. As confissões de Agostinho são uma obra obrigatória. Todo, absolutamente todos os cristãos, todos, nenhum pode escapar. Nenhum, católicos, evangélicos, todo mundo tem que ler as confissões de Agostinho. Todo mundo. Se você não leu as confissões, você tá errado na vida. Tem que ler. Ah, o que mais? 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 Os citados na live? Ah, bom. Foi esse aqui. O Ética, do Bonhoeffer, que tá com uma capa diferente, né? O meu é antigão já. O outro é o Discipulado, que eu disse que é um livro obrigatório. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu já falei isso mais de uma vez. Quando eu li esse livro aqui a primeira vez, eu entrei, eu surtei, eu fiquei umas duas semanas dizendo assim, eu não consigo ser crente. Não dá. Se for pra seguir o que esse cara tá falando aqui, não vai dar. Esse aqui, Discipulado. É um soco no estômago. É um murro. É um murro na boca do estômago. Você fica assim, não dá. Eu sou muito fraquinho pra fazer o que esse cara tá falando. Porque o Bonhoeffer tá no meio da guerra. Tá explodindo bomba. E ele tá escrevendo Discipulado. Entendeu? O que que é ser cristão numa era de desgraça, como era a era da Segunda Guerra que ele tava vivendo? Isso aqui é um troço absurdo, tá? E o outro que eu citei tá aqui, né? Que é o volume 6 das obras selecionadas do Lutero. Eu acho que no assunto em português 12 ou 13 volumes. Desses 13 volumes, eu tenho 11 deles. Então esse aqui é o volume 6, tá? Que é o volume que fala Fundamentação da Ética Política, Governo, Guerra dos Camponeses, Guerra contra os Turcos e Paz Social, tá? Tem um outro texto interessante aqui. Aliás, gente, peraí, antes da gente acabar, tem uma outra citação que ele faz aqui que eu queria ler. Eu tinha me preparado pra ler e eu já tava esquecendo, quer ver? Olha só o que que ele fala sobre os governantes, né? Sobre o que ele tá chamando de príncipes. Aqui a gente pode aplicar pra qualquer governante, tá? Abre aspas. Deve saber que, desde o início do mundo, príncipe sábio é ave rara e mais raro ainda é um príncipe honesto. Em geral, são os maiores tolos e os piores patífis da terra. Por isso, sempre tem que esperar deles o pior e pouca coisa boa, especialmente em relação às coisas divinas que dizem respeito à salvação da alma, pois são carcereiros e carrascos de Deus. E sua ira usa-os para castigar os maus e manter a paz externa. É um grande senhor o nosso Deus. Por isso, necessita de tais carrascos e algozes nobres, ilustres e ricos, e quer que tenham grande abundância de riqueza, honra e temor da parte de todos. Fecha aspas. Então ele fala, olha, os príncipes, em geral, são os patífis mesmo. Não sabem nada, mas eles são usados por Deus como espada. Então é isso. É pra isso que serve. O príncipe serve pra encher a paciência da gente. Então ele não tem que confiar a sabedoria pro príncipe, porque um príncipe sábio é a coisa mais difícil que tem. Certo? E aí tem um outro texto aqui, no final desse volume, deixa eu só colocá-lo aqui, que é Exortação aos Cristãos para se precaverem de convulsão e rebeldia. Certo? Em que ele está orientando os cristãos a não se rebelarem. Então, olha o que ele diz aqui. No caso específico, a rebelião é, sem dúvida, abre aspas aqui, tá, pro Lutero, a última citação da nossa noite, já passamos de uma hora de live. Abre aspas. No caso específico, a rebelião é, sem dúvida, uma especial insinuação do diabo, pois uma vez em que aclara a luz da verdade, que põe a nu os seus ídolos, o papo, os papistas e todo mundo, sem poder enfrentá-la de alguma forma, pois o brilho lhe ofuscou os olhos, deixando-o cego, ele não pode nada mais do que mentir e blasfemar, pretestando as coisas mais loucas a ponto de esquecer de pretestar aparência e brilho, como estava acostumado até agora. Então, o que ele está dizendo aqui? Fecha aspas, né? Ele fala, olha, os príncipes, os sacerdotes e tal, eles, né, eles não sabem o que eles dizem mais. Virou uma bagunça isso aqui. Então, o que ele vai dizer é que, assim, numa confusão política, o cristão deve se abster de rebeliões. Ele não deve se rebelar, porque a confiança dele está em Deus. Ele não provoca a rebelião. Certo? Então, é isso, minha gente. Acho que, né, ficamos... O único príncipe sábio foi Salomão, olha, e até ele errou, certo? Então, ainda bem que você completou. Salomão foi sábio, mas errou também. Né? Então, é isso. Minha gente, acho que ficamos por aqui. Qual a sua opinião sobre o historiador católico Christopher Dawson? Ah, é sensacional, hein? Está aqui, ó. Aqui tem vários livros dele aqui. Inclusive, ele é citado nos meus artigos sobre religião e política. O Dawson é um historiador católico imprescindível também, né? Muito bom. Se eu já li uma confissão de Tolstói? Não. Eu tenho muitos livros do Tolstói aqui, mas eu não tenho esse. Já me perguntaram isso, inclusive. Eu não li e nem tenho esse livro. Certo? Minha gente, então é isso. Ficamos por aqui. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos que estiveram aqui. Quem não deu like, por favor, deem like lá nesse nosso vídeo. E tomem cuidado, né? Tomem cuidado, peçam discernimento a Deus. Você que é cristão, peça discernimento a Deus e procure se aprofundar, né? Procure se aprofundar, porque não dá pra gente ficar nessa de ficar titubeando aí, né? Seguindo gente sem saber se aquilo tá de acordo com os preceitos do evangelho de fato ou não. Ou numa interpretação livre do meu pastor, do bispo de não sei do que, do padre da minha paróquia. Então é preciso ser bereano nesses momentos, tá? Nesses momentos de convulsão política, de bagunça, e que o poder secular tem se assenhoreado de elementos cristãos, né? Ah, é o enviado de... Eu ouvi um pastor dizer, um pastor disse isso pra mim num programa de rádio que eu participei ano passado. Na rádio musical, acho que foi. Um pastor disse pra mim, falou, o presidente é o enviado de Deus. Então, assim, tem muita gente acreditando nisso, né? Então, precisa tomar cuidado. Então, a gente tem que ser bereano nessas horas. A gente tem que olhar, tem que ler, tem que ler a escritura e não procurar na escritura só a confirmação daquilo que eu penso. Isso é pecaminoso demais. A gente não pode fazer isso. E lá na Bíblia, pegar um versículo lá só pra confirmar aquilo que eu já penso. Não faça isso. Então, além de você ler o texto bíblico, e ter lá a sua interpretação pessoal, busque orientação em outros autores, numa tradição, em quem já falou sobre isso, em quem já refletiu a respeito. Certo? E aí você comete, você corre menos risco de errar. É isso que eu queria dizer. Então, não se deixe empolgar pelo momento. O momento é de tensão, o momento é de bagunça, o momento é de equívoco. E nos momentos de equívocos, o cristão deve centrar a sua mente, o seu espírito, na palavra de Deus. Mas também, não na palavra de Deus, numa interpretação freestyle. Mas numa interpretação que é sustentada por essa tradição. Certo? Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado, porque vocês são bacanas demais por estarem aqui nessa segundona. E nós, então, conversamos no próximo domingo, então, a live nessa semana aqui, esse próximo domingo, ainda teremos live aos domingos. Depois eu vou mudar o dia. E aí eu vou fazer uma enquete. Quem não me segue lá no Instagram, por favor, siga lá. Porque eu devo fazer uma enquete para saber que outro dia é melhor para a gente fazer a nossa live semanal. Porque aos domingos, a gente vai voltar aos cultos presenciais na igreja. Então, eu não quero comprometer o meu domingo, né? Então, apesar de ter dia que eu vou de manhã e dia que eu vou à noite, porque minha esposa canta lá na escala e tal, mas é melhor eu mudar o dia para a gente ter um dia certinho, para a gente conversar toda semana. É um dia que não seja mais o domingo. Tá bom? Gente, boa noite. Obrigado. Ó, só responder uma questão que o William Stiger colocou aqui. Se eu acho que os princípios religiosos devem reger uma nação. Eu falei disso agora na live aqui. Que o próprio Lutero fala isso. Ah, não dá para você reger a nação com os princípios cristãos. Por quê? Porque você precisa de leis. E precisa de leis seculares. Certo? Porque nem todo mundo é cristão e porque nem todo mundo quer obedecer as leis. Então, tem que ter punição. Tem que ter a espada secular. Ela é instituída por Deus para isso. Certo? Porque nem todo mundo consegue se pautar pelo evangelho. Então, simplesmente não dá. Certo? Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Se eu terei mais cursos gratuitos... Bom, no momento eu não estou pensando nisso não, mas quem sabe no futuro. Certo? Muito bem. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. E a gente se fala, então, no próximo domingo, né? Cujo assunto eu devo inventar ao longo da semana, tá bom? Beijos e abraços. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.